OLE, 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 Canta Aê, eu canto com a sua palmeira da minha música. OLE, 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 Canta Aê, eu canto com a sua palmeira da minha música. A alegria, alegria, alegria no coração. OLE, OLE, A minha vida é a minha vida, eu vou ser campeão. OLE, OLE, A taça de cantadores, o que se escrava. OLE, 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 Canta Aê, eu canto com a sua palmeira da minha música.